Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino em gestão do conhecimento, e aqui nesse vídeo nós veremos um resumo, uma explicação da lógica do cisne negro, que é retratada no livro de mesmo nome do autor Nassim Taleb. E por que eu falo que essa lógica do cisne negro é a lógica das grandes conquistas? Porque o Nassim Taleb, ele defende que aquele sucesso, aquele sucesso grande mesmo, estrondoso de algumas pessoas, ele está muito mais relacionado a fatores imprevisíveis do que a fatores previsíveis. E a partir do momento em que você, em que eu, em que nós aprendemos a considerar essa imprevisibilidade nas nossas estratégias, a gente também, paradoxalmente, nós aumentamos as nossas chances de sucesso. E é isso que você vai aprender aqui, nesse vídeo, como utilizar a imprevisibilidade e o acaso a seu favor. Tá bom? Então, obviamente, para a gente começar aqui, nesse vídeo, a discutir, o que você, provavelmente, deve estar curioso, é para saber o que significa um cisne negro. Tá bom? Então, eu vou aqui mostrar para você o conceito histórico de um cisne negro. Tá? E, ao mesmo tempo, eu vou te mostrar o que é essa metáfora. O cisne negro é uma metáfora. Tá bom? Então, olha só. Historicamente, as pessoas, até certo momento, a humanidade, até certo momento, ou melhor, a humanidade não, né? A comunidade europeia, até certo momento da história, não tinha conhecimentos da existência de cisnes negros. Então, era uma convicção coletiva de que todo cisne era branco. Então, se você chegasse e falasse lá da existência de um cisne negro naquela época, né? Na Europa, você seria taxado como louco ou como louca, né? As pessoas falariam, bicho, você é retardado por um acaso. Você já viu um cisne negro andando por aí? Então, por que você está dizendo que existe cisne negro? Tu é maluco? Não é assim que as pessoas iriam agir? Porque elas nunca tinham visto um cisne negro. Mas até no momento da história, quando se conheceu a Austrália, então, foi um momento em que as pessoas visualizaram pela primeira vez os cisnes negros. Então, foi um marco ali, digamos assim, histórico no conhecimento humano com relação a isso, porque naquele momento em que viram pela primeira vez um cisne negro, toda uma convicção anterior, né? Toda uma certeza, todo um conhecimento tido como verdadeiro, ele foi destronado, né? Ele desmoronou diante de uma única evidência. Bem, então, o que é que isso representa, né? O que é que essa ideia de... Por que é que esse evento histórico é utilizado pelo Taleb como uma analogia, tá? Como uma metáfora, na verdade. Nesse ponto aqui, o Taleb, ele diz que todo evento que é raro e de probabilidade desconhecida, ele é um cisne negro. Por exemplo, aí, o 11 de setembro. Ninguém poderia ter previsto que esse acidente aconteceria, né? Da forma e nas proporções que aconteceu. Então, olha só. Veja que para que um evento seja considerado como um cisne negro, esse evento precisa ser raro e a probabilidade dele tem que ser desconhecida. Ou seja, a gente não tem como prever com antecedência as chances daquele evento acontecer. Então, na verdade, ninguém sabia. Agora, esse evento do 11 de setembro foi um evento raro. Foi um evento negativo, né? Mas pode ser também que o cisne negro seja um evento positivo para a humanidade, como, por exemplo, a descoberta da penicilina. A penicilina, que é um antibiótico, né? É a base de vários antibióticos e que já salvou milhares de vidas, milhões, na verdade, de vidas, com certeza. Ela foi descoberta de forma acidental, né? Então, foi algo, um cisne negro, que foi um evento raro, a descoberta de um medicamento com alto potencial de salvamento da humanidade e de probabilidade desconhecida. Ninguém poderia prever quais eram as chances da penicilina ter sido descoberta, ok? Agora, veja que essas imprevisibilidades, elas podem impactar no sucesso das pessoas. Isso pode impactar no rendimento financeiro, no mercado, né? De ações, por exemplo. Então, é isso de que trata o cisne negro. Então, aqui agora, eu vou precisar falar de um conceito extremamente importante também, dentro aqui da lógica do Taleb, que é o conceito de empirismo, tá? Esse que você está vendo aí na tela que eu coloquei para você é o Platão, e ele defende uma linha que é oposta ao empirismo, que é o racionalismo, tá? Então, o que é que é o racionalismo? Você precisa entender o que é o racionalismo para você entender o que é o empirismo, que é defendido pelo Taleb. O racionalismo é uma linha da teoria do conhecimento, então é um assunto que até me deixa muito à vontade aqui em falar, né? Então, o racionalismo, ele defende que toda a verdade, todo o conhecimento verdadeiro, ele é um fruto da razão humana. Somente a razão humana pode produzir o conhecimento. E o que é que isso significa? Por exemplo, se você me afirmar, professor Vitor, toda pessoa, olha só, se você falar para mim, toda pessoa que joga pôquer, essa pessoa ganha dinheiro. Então, eu vou utilizar a minha razão humana para identificar o que é um jogo de pôquer, e depois para colocar a sua afirmação em confronto com essa definição, né? Então, eu vou chegar, olha, por definição, um jogo de pôquer, ele requer que para que uma pessoa ganhe, outra pessoa perca. É um jogo de soma zero, ou seja, se eu ganho 100 e você perde 100, quando a gente soma o que nós ganhamos, né? Porque você, na verdade, teve um saldo negativo, os nossos saldos, vai ser uma soma zero. Então, por definição, essa frase que você disse está equivocada. A minha razão humana me permite discernir isso, tá bom? Então, esse é o racionalismo que foi defendido especialmente, né? Começou aí por Platão, que foi um discípulo de Sócrates. Mas, então, o que seria o empirismo? Esse aí que você está vendo aí na imagem é o John Locke, né? O John Locke que foi um dos primeiros a organizar essa linha do conhecimento, que é o empirismo. O John Locke, ele diz o seguinte, olha só, na verdade, o conhecimento, ele é fruto da experiência humana. Somente a experiência é suficiente para dizer que algo é verdade ou não, né? Então, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, quando o John Locke fala, por exemplo, a gente vai prever se uma pessoa tem câncer ou não. A gente vai dizer se uma pessoa tem câncer ou não. A nossa experiência permite fazer um exame e dizer, olha, aqui há uma evidência, né? Há células cancerígenas ou não foram encontradas evidências de que essa pessoa tenha o câncer. Então, o empirismo, ele precisa olhar, ele precisa sentir, né? Ele precisa constatar, ele precisa viver para dizer se é ou se não é. Não basta só a razão. Então, como é que a gente coloca isso na questão do cisne negro, né? Uma pessoa racionalista, ela falaria o seguinte, olha, todo cisne é branco, ok? Então, olha só. Se todo cisne é branco e aqui no meu quintal eu tenho um animal de estimação que é um cisne, logo, esse meu animal de estimação é branco. Está correta essa frase? Ok. Mas aí a pessoa que é empirista vai dizer, peraí, mas como é que você garante que todo cisne é branco? Então, essa sua lógica aí não é suficiente, né? Então, é preciso que você tenha experiência para garantir que todo cisne é branco. E aqui eu sei que a dúvida pode surgir para você que está assistindo esse vídeo. Você pode perguntar, mas professor Vitor, se a pessoa disse que todo cisne é branco é porque ela falou isso com base na própria experiência, porque tudo que ela viu até o momento foi branco. Então, ela não estaria sendo empírica, né? Não estaria sendo uma pessoa empirista ao afirmar que todo cisne é branco? Não. Porque o empirismo, ele fala que você precisa também da experiência para afirmar o que não existe. Então, você não teve experiências suficientes para garantir que todo cisne é branco. Você não viu todos os cisnes da história. Ou até mesmo você não entrou numa máquina do tempo para garantir que no futuro, ou em que em algum momento, em algum lugar, não houve uma mutação que causasse um cisne com a plumagem preta. Tá certo? Então, justamente pela falta de experiências, você não pode garantir que algo é ou que não é. Que algo é possível, 100% possível, ou que algo não é possível. Por exemplo, no tratamento do câncer, na verdade, a gente não pode dizer que uma pessoa não tem câncer. A gente pode dizer que não há evidências. O Taleb até utiliza esse exemplo no livro. Ele fala, olha, você pode dizer, você pode afirmar que não existe evidências. A gente não conseguiu ver uma grande quantidade de células cancerígenas. Mas para garantir que não existe nenhuma célula cancerígena, seria preciso examinar todas as células do corpo. E nenhum exame faz isso. Tá bom? Então, compreender o que é o empirismo é você apenas confiar na sua experiência. Como a experiência do ser humano é limitada, o ser humano até agora não inventou a máquina do tempo. Então, é impossível prever muitas das coisas, aliás, a maioria das coisas. Então, a nossa natureza é limitada para fazermos previsões. A razão não é suficiente para fazer previsões. Tá bom? Então, vamos passar para outro conceito agora, muito interessante, que é o conceito do mediocristão e do extremistão. O que seria esse conceito aí? Na esquerda você está vendo o médico, e na direita você está vendo o Paulo Coelho, que é um escritor. Então, o que é o mediocristão? O mediocristão é um conceito aí que o Nassim Taleb brincou, como se fosse o nome de um país. Ele que é lá do Líbano, né? Então, ele gosta desses nomes lá do Oriente Médio, por ali, do Leste Europeu, enfim, tem esses nomes aí. Então, o mediocristão seria a representação do conhecimento, né? Onde a média das coisas e dos elementos que fazem parte de um certo grupo, são muito... é muito... ela diz muito sobre aquele grupo. Por exemplo, se você pegar na profissão de médico, e você escolher duas pessoas que juntas elas ganham 100 mil reais, é muito provável que você encontre aí uma pessoa que ganha 50 e a outra 50. Você entendeu o que eu falei aqui? Se você pegar aleatoriamente entre as pessoas que fazem medicina, que são médicos, e a condição de você escolher que somadas elas ganhem 50 mil reais, somadas elas ganhem 100 mil reais, há uma probabilidade muito alta de você pegar um que ganha 50 e outro que ganha 50, um que ganha 60 e outro que ganha 40, por exemplo, tá? Então, essa é a característica do mediocristão. Uma média ali é muito forte e descreve muito o grupo, tá? Mas no extremistão, né, é um país aí fictício, onde, na verdade, as médias elas são muito... muito distantes, tá? Então, na profissão de escritor, por exemplo, se você pegar aleatoriamente duas pessoas que ganham 100 mil reais por mês, é muito mais provável que você encontre um cara que ganha 95 mil e o outro cara ganha 5 mil, porque são extremos, né? Por isso que chama de extremistão. Então, é um lugar muito mais desigual, é um lugar muito... onde a média, ela é muito frágil, tá certo? Então, no extremistão, são as profissões em que as pessoas têm tudo ou não têm nada. Então, são escritores, são artistas, pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro, né? Isso pode surpreender muita gente aqui, mas o mercado financeiro é um extremistão, onde poucas pessoas ganham muito, né? E outras... a maioria delas não ganham nada. Então, é tudo ou nada. E no extremistão, olha só esse conceito aqui, tá? No extremistão, o sucesso, ele está muito mais relacionado a fatores não previsíveis do que a fatores previsíveis. Por exemplo, se a gente pega a Madonna e tenta decifrar o sucesso da Madonna, a gente vai entender que, na verdade, foram fatores imprevisíveis, né? Fatores raros que fizeram a Madonna ser o que ela é. Então, na mesma coisa, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates, ele está lá muito mais por fatores imprevisíveis do que fatores previsíveis, tá bom? Então, o Nassim Taleb, ele usa um exemplo, até numa linhazinha pequena do livro, mas que me chamou a atenção, porque eu sou analista de sistemas, né? De formação. E o Taleb fala, olha, eu uso o Macintosh e ele é muito melhor, né? O Mac, né? Ele é muito melhor do que o Windows. Todo mundo sabe disso. Mas por que o Windows se tornou o maior sistema do mercado? Por fatores imprevisíveis, ok? Então, vamos avançar aqui. E eu vou te mostrar aqui, finalmente, quais são as estratégias que o Taleb recomenda, né? Para que você tire proveito dessa imprevisibilidade. Nossa, professor, como é que a gente vai tirar proveito da imprevisibilidade? Como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? A favor do meu sucesso? Bem, a primeira coisa, olha só aqui, ó. A primeira coisa é você não acreditar em previsores profissionais. Veja que tem muita gente vendendo informações, vendendo previsões. E fora pessoas que chegam até você garantindo que você vai ter sucesso pelo método A, B ou C, né? Então, essas pessoas são previsoras e são pessoas que tentam transformar o extremistão em um mediocristão. Vendendo um método meio que iria garantir o sucesso, que é imprevisível, na verdade, que depende de fatores imprevisíveis. Então, essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa é você aprender a diferenciar o cisne negro bom do cisne negro ruim. O que é que é o cisne negro bom? É onde você investe, você arrisca pouco, né? Você pode perder pouco, mas em compensação você pode ganhar muito. É quando você investe um pequeno valor ali, por exemplo, né? Num determinado ativo financeiro, ele é pouco. Se você perder, por exemplo, 500 reais, você perde muito menos em comparação do que você pode ganhar. Você pode ganhar 20 mil, 50 mil reais, 100 mil reais, né? Então, veja que a Mega Sena, ela não entra nesse critério, tá? Apesar de você realmente gastar pouco e poder ganhar muito, ela não é considerada um cisne negro. Por quê? Porque se você lembra do início do vídeo, eu falei que um cisne negro, ele é um evento raro e de probabilidade desconhecida. A Mega Sena, ela tem uma probabilidade conhecida e a probabilidade de você se lascar é muito alta, ok? Então, terceira dica é a estratégia Barbel. O que é a estratégia Barbel? É justamente você ter grande parte da sua atuação, seja na sua carreira, seja nos seus investimentos, né? Naquilo que é garantido, naquilo que vai garantir para você e vai dar estabilidade, que está pouco sujeito ou menos sujeito às flutuações da vida, do caos, né? Sobre influência do caos e você vai dedicar 15% para coisas aleatórias. Se fosse no mercado financeiro, por exemplo, você investiria 85% em títulos do tesouro, né? Que são investimentos seguros. Então, se você pegaria 15%, ao invés de você investir em coisas, ativos mais ou menos arriscados, você investiria em cisnes negros positivos. Esses 15% você colocaria em coisas que você perderia pouco, mas se você ganhasse também, você ganharia muito e são coisas de alta volatilidade, né? De alta imprevisibilidade. Então, essa que é a estratégia Barbel. E você pode aplicar isso na sua vida profissional, né? Você pode ter, como eu sempre digo aqui, sobre propósito de vida, né? Você precisa, você pode ter o seu trabalho, você pode e deve ter o seu trabalho para garantir a sua segurança, mas você também deve fazer apostas, né? Você pode investir aí em apostas, você pode investir um valor na publicação de um livro, né? Você pode investir um valor em algo diferente que seja imprevisível, que seja de probabilidade desconhecida de você obter sucesso, ok? Quarto, é você não procurar por cisnes negros de forma específica. O que é que isso quer dizer? Isso significa que você não deve, ah, hoje eu quero encontrar uma penicilina, uma penicilina por acidente, né? Hoje eu quero que algo inesperado aconteça na minha vida, porque não é assim que funciona. Então, o Taleb, ele defende que você deve trabalhar duro, mas de mente aberta. Porque quanto mais duro e quanto mais você trabalhar, quanto mais você se expuser ali às situações e aos problemas, mais provável tem... Olha que coisa, que frase interessante, né? Mais provável é o improvável acontecer, tá? Então, essa é a ideia. Ao invés de você, ah, hoje eu quero achar um cisne negro, né? Hoje eu quero que o investimento aconteça. Não é assim. Você tem que viver dessa forma, aberto ao acaso, aberto ao improvável. É uma estratégia de vida que você vai manter continuamente. Porque se um dia acontecer, meu amigo, minha amiga, a tua vida vai mudar. É isso que o Taleb fala. Não é legal essa estratégia? Então, olha só aqui. Por fim, ele fala de você colecionar oportunidades de cisnes negros. E aí você pode estar falando, mas professor Vitor, você acabou de dizer que a gente não tem que procurar um cisne negro de forma específica. Sim, a gente não deve procurar um cisne negro de forma específica, mas a gente deve colecionar oportunidades. O que significa isso? Que você deve, por exemplo, ir a eventos. Porque pode acontecer o improvável de você conhecer uma pessoa ali que mude a sua vida. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que queira publicar um livro. Pode ser que naquele dia você conheça uma pessoa que vai tornar a publicação do seu livro muito mais forte, se assim a gente pode dizer, né? Que vai aumentar as chances do seu livro ter mais sucesso. É uma pessoa que pode escrever ali um prefácio, né? E por causa desse prefácio, a editora vai aceitar o seu livro. Então, são coisas desse tipo. Você tem que colecionar situações, investir em ativos com probabilidade desconhecida, né? Com volatilidade, mas com altas possibilidades de ganho, ok? São possibilidades raras, mas também com probabilidades desconhecidas. Ok? Então, vou fazer só o seguinte aqui. Vou deixar o recado que se você tiver qualquer dúvida com relação à lógica do cisne negro, que é uma lógica muito interessante, baseada no conhecimento empírico, né? Fazendo um pequeno resumo aqui, baseada na nossa incapacidade de prever o futuro, justamente porque a gente não tem experiência o suficiente para dizer que aquele futuro vai acontecer daquela forma, tá? Então, é isso que é a lógica do cisne negro. É você aproveitar isso e você acreditar no improvável ao invés de você querer controlar o mundo, de fazer os seus movimentos estratégicos apenas baseado em certezas de que as coisas devem acontecer da forma A ou B. Na verdade, você tem que agora acreditar que é possível ou improvável. Tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu costumo responder todos os comentários que deixam aqui no meu canal, né? Eu ainda consigo fazer isso e tenho o maior prazer de responder. Se você gostou desse vídeo, eu deixo seu like. Se você se interessa por propósito de vida e por estratégia pessoal para conseguir sucesso dentro do seu propósito, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal. Tá bom? Fico por aqui. Deixo um grande abraço para você.